Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games! Nesse vídeo especial de 80 mil inscritos, quero aproveitar pra agradecer a cada um de vocês que assistem o canal. Os inscritos, os não inscritos também. Eu resolvi mostrar alguns vídeos de inscritos, amigos aqui do canal. E o mais legal disso tudo, é que essa galerinha que fez o vídeo pra mim, eles fizeram simplesmente porque curtem o canal, porque gostam de mim. Não fui eu que pedi, eu vou colocar o link de cada um deles aqui, na descrição desse vídeo. Nossa galerinha, muito obrigado de coração! E agora vou mostrar a vocês os vídeos que a galerinha fez pra mim, assistam aí! E o primeiro vídeo é de um grande amigo, do meu parceiro aqui no YouTube. Vocês já sabem quem é? Esses desenhos aí foi ele que fez. É, o carinha desenhista, olha só! Nós começamos aqui no YouTube praticamente juntos. No mesmo período. É, ele é meu amigo de longas datas. Além dele ensinar a desenhar no canal dele, ele também faz gameplay super da hora, galerinha! O carinha é bom e eu sou fã dele! Bob Max Brasil! Não é porque é meu amigo não, hein? Mas esse carinha é o melhor YouTuber do mundo! Muito obrigado pelo vídeo que você mandou pra mim, meu amigo Bob! Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, o Aldo chegou a 80 mil inscritos, moleque! Parabéns Aldo! 80 mil inscritos! Parabéns pra você, pra sua família, pro seu primo Silvio aí que sempre chega dando aquela voadora no like. Meu, isso é muito bacana! Mais um canal que eu vejo aí que começou lá atrás junto comigo e conseguiu me passar e hoje tá aí ó, 80 mil! Você logo mais vai estar com a sua placa de 100 mil, eu espero receber essa foto aí que vai ser bem bacana e eu vou ficar muito, muito contente! Parabéns mais uma vez, parabéns pra todos os seus inscritos que gostam do seu conteúdo e que veem em você do canal Caraca Games algo diferente, onde traz motivação e faz com que então eles voltem a assistir os seus vídeos! Parabéns a todos vocês, até a próxima, valeu e tchau! Mas eu gosto muito de um canal que, tipo, ah, eu sou fã, é, vem, procura aí, hein, canal Caraca Gamer, nossa, eu gosto muito desse canal, tá gente? Dá um like lá, é, e também dá um like nesse vídeo aqui, compartilha, mostra pros seus amiguinhos, tá bom? E, hum, é só isso, meu vídeo é bem curtinho mesmo! Fala Gamers, quem fala aqui é o Murilo Games, é, e hoje eu estou fazendo mais um vídeo, só que esse vídeo é diferente, esse vídeo é especial pro Caraca Games. É, eu tô querendo fazer um vídeo pra ele, porque eu tô querendo falar, é, o que eu acho de seus vídeos, Caraca Games, sério, muito da hora! É, 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 os melhores vídeos brasileiros que eu já vi em toda a minha vida! Você não tem noção! Meu, eu só comecei a assistir os seus vídeos e já gostei de você, sério! Já dei o meu primeiro like, é, e acredita, você foi o único youtuber que me respondeu, é, nos comentários! Sério, muito obrigado por dar atenção em mim! Eu não tenho palavras pra descrever aqui, não tenho palavras! Você tá de parabéns! Então, é, eu acho os seus vídeos feras, muito daoras, é, e também, e também eu quero te mostrar uma coisa, Caraca Games! Mas, pera um pouquinho, então, eu queria te mostrar isso, Caraca Games! Ó, só ver, é, o no topo, no, Caraca Games! Meus parabéns, você é o youtuber brasileiro mais legal que eu já vi! Carinha feliz, corações! Espero que vocês, que você tenha gostado do vídeo, Caraca Games, esse foi um vídeo especial pra você! É, esse foi mais um vídeo pra você, pra vocês, e pro Caraca Games! Então, beijo e tchau! E, obrigado você que está assistindo o terceiro vídeo do canal, e hoje vai ser totalmente diferente das séries que eu falei que vai ter no canal, porque hoje eu vou falar sobre os meus canais favoritos! Vai ser do primeiro ao quinto! Então, assiste o vídeo inteiro e bora! Agora, voltando pro vídeo, eu vou falar o meu primeiro canal favorito! O favorito de todos, né? O meu primeiro canal favorito é o Caraca Games! Se ele está assistindo esse vídeo, o melhor canal do mundo, pode saber! Melhor canal do mundo! E, se você gostou, comenta, dá um likezinho, se inscreve no canal pra ajudar a gente! E até o próximo vídeo! Falou! E, se você gostou, não dá um like pra aquele cara velho, gente, eu acho que ele tá... é louco de pedra! E, por que é isso? Gente, tem muita gente querendo imitar o Karaka Games, porque na minha opinião, o Karaka Games é o canal que está no topo de canais legais, porque na minha opinião também não tem ninguém que supera o Karaka Games. Se ele está assistindo o vídeo, eu estou forçando para ele mesmo, porque eu fui a única pessoa que comentou um vídeo meu, o terceiro vídeo do meu canal, e gente, eu gosto muito dele, sério, o canal, se você não é inscrito no canal dele, inscreva-se logo no canal dele, gente. Gente, se você não conhece o Karaka Games, você vai descobrir, vai ficar louco, vai ficar louco, porque não tem jeito. E também ele é o meu melhor amigo no YouTube, porque ele faz o melhor vídeo, os melhores vídeos do planeta Terra, da face da Terra, não sei. Pode falar isso para os seus amigos, para inscrever no canal dele, porque não tem jeito. Se eles conhecerem o canal Karaka Games, gente, eles não vão acreditar, não vai pensar em outra coisa, não. Não vai pensar em outra coisa, só vai querer ver esse canal. Karaka Games, como não ver esse canal, o vídeo dele, os vídeos do canal, se você ver esses vídeos, gente, você não vai querer parar de ver mais não, como eu. Toda vez que ele faz um vídeo novo, eu dou, como ele disse, eu dou uma voadora no like. Ei, é sério, isso é sério. Se você não é inscrito no canal dele, inscreva-se para ajudar ele e ajuda eu também, porque assim ele vai ganhar mais inscritos e eu vou gostar muito também, porque foi por causa que eu pedi. E galera, mais uma coisa que eu queria falar para o Karaka Games, se você está assistindo esse vídeo, não deixe de fazer o que você está fazendo, porque não tem como não dar um like, não tem como dar uma voadora, um tapão, um polioquem nos seus vídeos. Ah, gente, lembrei de uma coisa, hoje eu vou falar que nem o Karaka Games no final de um vídeo dele, porque é o meu canal favorito. Se você gostou do vídeo, comenta, like, se inscreve no canal, um abraço a todos e até o... E aí, galerinha, beleza? Aqui quem está falando é o alto do canal Karaka Games. Muito obrigado, galera, no seu alto games. É, eu estava analisando o canal do Karaka Games, o canal é muito top, velho, o canal do cara é perfeito. O cara faz vídeo, pô, ele imita Silvio Santos, muito perfeito. Karaka Games, deixa muita sorte para você, para o seu canal aí, tá bom? Mano, porque é um canal que eu estou adorando, velho. É um canal que eu gosto pra caramba. O cara é mal comédia, começa fazendo graça, mano. Eu não sei por que eu rio do outro, porque eu não sei o canal é muito engraçado, divertido. Quando eu cheio na casa da minha família lá, eu pego lá meu celular, troco logo o seu canal, mano. Quando ver vídeo, eu sou logo a primeira vez, velho. Entro logo no meu PC e tatatatat. Vejo o vídeo. Porque, tipo, seu canal é muito top, mas você continue assim. Então, galera, eu quero ver chuva de like aí no canal dele, tá bom? Pra ele conseguir chegar a 7 milhões de inscritos. Então, esse vídeo não precisa você dar like no canal, nada não, tá bom? É só pro Karaka Games aí, mano, saber que eu amo o canal dele, tá bom, Karaka Games? Karaka Games, valeu aí se você ver esse vídeo. Ô, Karaka Games, eu queria te pedir uma coisa, mano. Eu queria que você fizesse uma luta. Uma luta do Uto versus Bomba A. Eu adoro esse vídeo, mano. Então, agora eu vou dizer o que eu falo. Xablau. Está aí seu pedido, meu amigo. Vamos dar continuidade à série Batalha de Nois. Eu vou jogar com o Bomba A e o meu primo com o Tron Primordial. Nós vamos dividir o mesmo microfone. A voz dele vai sair um pouco mais baixa, porque o microfone está mais perto de mim. Mande um salve aí pra galerinha, primo. Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, eu vou poder comentar. E se vocês gostarem, não esqueçam de dar um tapão no gostei, beleza? Isso mesmo, primo. Se vocês realmente gostarem do vídeo, então dá uma voadora no like. Mas tome cuidado pra não quebrar o aparelho. Vem com a gente, galerinha. Caraca, vou me transformar aqui no Bomba A. O monstrão. Lá vai. Caraca, gente. Muito da hora essa transformação. Vem aqui, o Tron. Vai me levar uma pisa. Não mesmo, calma. Toma. Toma. Caraca. Toma, um tapão. Toma. Caraca, quase que pega. Toma, galinha. Só lembrando, vamos fazer uma melhor de seis. Quem chegar em seis primeiro, ganha. Vem aqui, galinha. Toma. Toma. Toma, carinha. Toma, tiro. Toma. Toma, tiro. Toma. Quase. Toma. Caraca, tirei um coraçãozinho dele. Tirei dois. Ele se regenera, galerinha. Olha só, gente. Essa batalha não vai dar, não, hein. Bate aí em mim, Silvio. Ih, você nem recebe porrada. É, galerinha. Nenhum dos dois morre. Então não vai ter batalha. Caraca. Ih, agora, minha gente. Vamos ver até esse vídeo. Olha só. Nem levando fogo, galerinha. Muda de Ultron aí, Silvio. Vamos testar com esse aí. Vigilante Ultron. Legal, minha gente. Com esse aí, dá pra jogar. Pois ele não regenera os corações. Caraca, minha gente. Só que eu sou invencível. E agora? Olha só. Vou me destransformar. Agora tira corações, hein. Vamos assim. Toma, galinha. Caraca. Uma zero pro meu primo. Toma. Toma, galinha. Toma. É. Uma, um. Minha vez. Para você. Toma. Caraca, primo. Tô na tua frente. Toma. Toma, outro um. Toma, toma. 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 Caraca, gente. Dois a um pro meu primo. De longe. Vamos lutar aqui, primo. Vem aqui pra água. Olha só. A gente na piscina. Vem aqui, galinha. Não sei nadar. Toma. Caraca, gente. Luta na piscina. Calma. Toma. Toma. Toma, galinha. Tá com medo de enferrojar, hein, galinha. Ah, tô muito. Três a um pro meu primo. Toma. Toma, já vou. Só tem um. Tom, ganha. Tem rodões aqui, ó. Toma. Toma. Tá esnobando. Toma. Caraca. Não. 4 a 1 pra mim. Caraca, gente. 4 a 1 pro meu primo. Toma. Toma. É. 4 a 2. Que morro. Que chute. Toma, galinha. Toma. 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 Toma, galinha. Caraca, galinha. Caraca, gente. Minha, nossa. 5 a 2 pro meu primo. Calma. Toma. Corra, não. Não vou correr, não, carinha. Sou muito forte. Toma. Oh. Não, não. Ah. Me transformei no bomba ar. Socorro. Vem aqui. Cadê você, bicho feio? Não, olha ali. Arruguei ele, arruguei ele. Não. Caraca, tá fugindo. Não, não. Não, socorro. Toma. Toma. Vem aqui, o tronco. Não. Socorro. Vem. Ele não vai me acertar. Ah, errou. Toma. Vem aqui. Golpe fatal. Errou de novo. Cara, que errei. Uou. Vou tentar mais uma vez, galerinha. Não vai errar de novo. Vem aqui, vem aqui. Errou. Caraca, gente. Errou. Lá vai. Uhul. Toma. Caraca, gente. Toma, tronco. Toma. Toma, carinha. Toma. 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 Toma, carinha. Toma. Toma. Toma, telefone. Toma. Ele tá apelando. Telefone sem fio. Ele tá apelando. Toma. Não recebe congada. Toma. 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 Vai me levar uma surra aqui, hein, carinha. Ah. Não. Errou. Toma. Toma. É. Caraca. Não, não. Toma. Toma. Toma, carinha. Calma. Caraca, gente. Calma. Não. Ah. Tô apelando. Tô apelando agora. É, minha gente. Se eu ficar assim, galerinha, transformado, não tem como ele vencer. Ele não recebe congada. Olha só, galerinha. Perro. Toma. Toma. É, minha gente. Que apelação. Vou ficar normal. E eu sei que o meu primo vai vencer agora. Agora sim. Pode vir, primo. Toma. Errou. É, minha gente. Era uma vez. Meu primo foi o vencedor. Parabéns aí, Silvio. Muito bom, carinha. Olha só. Toma. 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 Tá vindo ser meu amigo. Ah, não. Não valeu. Esse vídeo foi muito legal. E quem vai finalizar o vídeo é o Silvio Santos, do Lego Jurassic World. Fala aí, Silvio. Vai, vem cá, ô Silvio. E pra cá, eu não podia deixar de aparecer aqui no especial de 80 mil inscritos. Hi. Vem pra cá você, Caraca Games. É o Caraca Games. É um carinha legal. É legal. É legal sim. Hi. Mas se você gostou desse vídeo, desse especial de 80 mil inscritos, vamos brincar você. Dá um like. Como diz o Caraca Games, dá uma voadora no like. Hi. Oi. Mas eu vou finalizar o vídeo. Eu vou finalizar o vídeo igual o Caraca Games. Vamos brincar você. Vem cá. Chegamos ao final de mais um vídeo. Quem gostou, comenta, dá like e se inscreve no canal. Forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Oi. Hi. Hi. Vou vir pra cá ou vai pra lá rodando. Fui. Opa. Calma Silvio Santos. Não encerro o vídeo agora não. Pois faltou o rap que o inscrito amigo aqui do canal fez pra mim. O William fez um rap muito legal. Eu já estava enviando esse vídeo pro YouTube. Quando eu vi o rap que ele fez pra mim, eu parei tudo. Apaguei o vídeo. E incluí o rap que ele fez. Ha. Vamos assistir. Oi pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games. Nesse vídeo eu vou criar um personagem super parecido comigo. Peguei um monte de moedinhas. Pronto. Cheguei. Sou na caixa DJ que agora vai rolar o rap do Caraca Games. Aham. Eu sou o Caraca Games. Um grande YouTuber. Animo meus inscritos. Pois eles são minha vida. E eu nunca vou parar. Lego Jurassic World e Lego Marvel. Minecraft. É. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Uhu. Pela minha força. Sei que vamos chegar. Sei que vamos chegar. A 100K. Pela minha força. Pela minha força. Sei que vamos chegar. Sei que vamos chegar. A 100K. Não duvide. Eu sou um grande YouTuber verdadeiro. E de bom coração. Alegro as crianças. E os meus inscritos. É. Meus inscritos. YouTubers inscritos. Não importa se eu levantar. Não importa se eu cair. O que importa é que eu sou bom. Assim. A batalha. De dinossauros. A série. Preferida. De todos. De todos para ver. Personalizando. Criando. Bonecos. Lego. O meu jogo favorito. Não discuta. Eu sou o líder. O rei. O rei do Lego. Pode ter mais YouTubers com 1 milhão. Eu posso ter só 46K. Mas eu sei que vou chegar lá. Gravando. Editando. Publicando. Vamos lá. Eu nunca vou desistir. Eu nunca vou fugir. Nada. Vai me parar. Pode ter YouTubers com 8 milhões. Ou 6. Ou 3 milhões. Não me importo. Não me importo. Não me importo porque eu vou chegar lá. A placa de 100K eu vou ganhar. E por último. A de 1 milhão. E quem sabe. Quem sabe. Quem sabe onde eu ganho. A de 10. A de 10 milhão. Oi. Vem pra cá você. Esse é o rap do Caraca Games. Então. Pessoal. Olha esse rei. Como ele é valente. Olha pessoal. Muito legal. Ele é destemido. Olha. Criamos. O Lutano. Olha. Criamos. O Superman. Não me importo. De criar. Não tô copiando. Não. Eu. Eu sei que eu vou lutar. Para chegar lá. Na placa de 100K. Tamo junto. Vamos lá. Eu sou o Caraca Games. O canal fantástico. Caraca Games. Yeah. Caraca Games. Não me julguem não. Eu sou um grande andarão. Não me discutam não. Eu vou vencer sim sim. Não me discutam não. Eu vou levantar. Chegar na placa de 100K. De 1 milhão. E até de 3 milhões. Eu sei que eu vou conseguir. Graças a vocês. Eu sou o Caraca Games. E o mais gratificante para mim. Aqui no canal. É isso aí. É o sorriso da galerinha. Olha só. Fica pulando aí. Que eu vou te pegar. Bifo. Carminha salva. Eu vou assar esse bifo. Bifo. É um bifo. Olha aí que legal. Tô assando minha janta. Nossa galerinha. Que legal gente. Eu me sinto muito feliz em saber que eu levo alegria para alguém. Um forte abraço para todo mundo. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Fui.